A cola ela não traz, né? Aham Não traz a cola que traz o copo, né? Aham Brincadeira, né? Ah, brincadeira É brincadeira isso daí De jeito não dá, né? Aham Brincadeira, né, meu? É brincadeira Eu te falo, a sua mãe mesmo, né? Mas o pai não fez buraco Não fez, né? Não Mas ele só fez uma Ali É cada uma, né, meu tio? É cada uma Cada uma É uma aí Éh, éh, éh Aham